No todo o meu processo de decisão de fazer ou não fazer o MBA, a necessidade era clara. Eu tinha mudado recentemente de área, sou engenheira de formação, sou engenheira civil, trabalhei muitos anos em consultoria e decidi mudar para a área social para fazer gestão. E então fui montar um projeto de empreendedorismo social. Esta minha mudança de carreira teve um impacto também no meu orçamento. E portanto, quando comecei a sentir necessidade de aprofundar os meus conhecimentos de gestão, porque era isso que também estava a fazer e nunca tinha tido formação nesta área, comecei a perceber que o MBA seria quase impossível, porque não tinha capacidade financeira. E portanto, a possibilidade de eu poder ter flexibilidade nos pagamentos, que foi o que a Fundação José Neves me proporcionou, foi de facto um ponto que pesou muito na minha decisão. Eu já tinha feito um grande ajustamento ao orçamento familiar, e por isso apresentaram-me logo várias opções e explicaram-me que até se podem conjugar entre elas. E portanto, eu candidatei-me a tudo. Portanto, para além de candidatar-me e fazer o processo todo de candidatura ao MBA, eu em paralelo candidatei-me a todas as possibilidades. O processo foi simples, o início foi muito simples, deram-me toda a informação, e tanto o processo da Fundação José Neves, que tinha uma plataforma em que se fazia tudo online, e também o processo da Bolsa, do professor Carlos Barreira, não tinha uma plataforma, mas através do correio eletrónico fazia-se tudo de uma forma muito simples. Não tive qualquer problema. Recomendo-o vivamente, acho que ajuda muito no processo de decisão e não é complicado. Portanto, recomendo a quem esteja a pensar e que isto possa ser o fator da decisão do sim.